Oi gente, hoje finalmente eu vim fazer a resenha da linha Cresce Pelo Eu usei todos os produtos da linha Pra quem não sabe, é uma linha que promete fazer o seu cabelo crescer mais rápido, estimular o crescimento O meu kit é lá do site Beleza10, eu vou deixar aqui embaixo o link pra vocês Lá foi um dos sites com o melhor preço, assim, que eu encontrei Tanto do kit completo ou se você quiser comprar só o shampoo e condicionador, o que você quiser, né? Então, o meu shampoo, ele sempre acaba primeiro Porque eu lavo o cabelo todo dia, eu lavo duas vezes E assim, como shampoo e condicionador, eles foram ótimos pro meu cabelo O condicionador também tá quase acabando Porque deixa o cabelo muito brilhoso O shampoo, ele é transparente Mas ele não deixa aquele cabelo com aspecto seco, sabe? Ele deixa o cabelo bem limpinho, mas sem o aspecto seco E o condicionador deixa o seu cabelo secar com muito menos freezer Na questão do crescimento, eu achei que ele deu uma acelerada Ajudou também a encorpar os fios do cabelo Mas assim, eu achei que não foi nada super milagroso Até porque não tem milagre pro cabelo crescer Mas é sempre bom você usar produtos específicos Porque, dizendo que ele repara, ele humerta, condiciona Natural, né? Ele é fitoterápico Então eu fazia assim, eu lavava com shampoo e passava no condicionador, né? Nos dias normais, assim E quando eu queria um resultado melhor, eu passava o shampoo Aí eu passava a máscara no banho mesmo Tentava deixar por uns 5 minutinhos E eu também já usei bastante, não sei se dá pra ver Ela é muito consistente mesmo, assim Rende bastante Às vezes eu pego um pouquinho, assim Eu passo no cabelo e eu sinto que Ai meu Deus, passei demais Porque ela realmente rende muito Então um pouquinho você consegue passar num cabelo longo Deixa o cabelo muito macio, muito brilhoso Assim, várias vezes que eu usei ela Eu não senti nem necessidade de passar chapinha Porque o meu cabelo é meio opaco Meio que sou escrava da chapinha Tem também o Levin, que eu passava antes de fazer a chapinha Sempre, sempre, protege muito o cabelo E não deixa o cabelo pesado, sabe? Essa ampola fitoterápica também Que eu passava assim na mão Aí eu gostava de massagear na raiz Não deixa oleoso nem nada Acho que ela é pra isso mesmo Chava um pouco pro comprimento também Eu usei por mais ou menos uns 2 meses, assim Então eu recomendo muito a linha Eu gostei do meu cabelo crescer muito mais forte Deu muita força O corpo, mesmo que não tenha visto um resultado tão milagroso Como, por exemplo, tomando remédios, assim Que agem de dentro pra fora Como o Pantogar O Makeup Hair, né? Que eu senti uma diferença realmente milagrosa, né? É uma coisa que não age dentro Vale muito a pena, assim, você investir Porque é importante, não adianta o seu cabelo crescer Se ele não estiver forte nem saudável Então esses produtos específicos Costumam fortalecer muito o cabelo Então se você já testou também A linha Cresce Pelo Deixa aqui Você achou que no seu cabelo cresceu mais do que o meu? Você viu algum milagre? Eu continuo usando, assim Então pode ser que daqui a 3 ou 2 meses Eu veja uma aceleragem Eu posso vir contar pra vocês Se eu ver alguma coisa diferente Como eu sempre gosto de testar Tudo de crescer o cabelo Eu vim falar pra vocês Lá do site Beleza 10 também Que é o site dessa linha Veio esse gel redutor Que veio tudo junto, né? E eu tô usando desde que chegou Eu tô devendo pra vocês aquele vídeo de cinturinha Mas por que ainda não fiz? Porque eu dei uma relaxada É, assim, as minhas dicas são uma série de coisas Assim, se você desandar numa das dicas Você vai ver a sua barriguinha voltando Então ele é um gel redutor de medidas Eu gosto de fazer massagem modeladora E depois colocar a cinta Ou mesmo sem cinta mesmo É só esse super potão, gente Dá pra usar a vida inteira Vocês dão uma olhadinha lá no site E eu vou fazer o vídeo da cintura Quando eu voltar Vou dar os trabalhos Aí eu vou aproveitar esse vídeo, né? Já que, olha, é um vídeo sobre crescimento E meu cabelo tá com ondulações Pra falar pra vocês dessa escova daqui Que eu recebo já tem um tempinho Lá da Cian Direct Eu vou deixar o link da escova aqui embaixo também Eu já tenho um vídeo de resenha De uma escova Essas da China Só que é diferente É aquela mais basiquinha Aquela rosinha Mas eu já falei Que, assim, eu não achei uma escova nada demais Que pra quem precisava muito fazer Assim, na raiz Ela não funcionava muito bem E aí eles pediram Ah, a gente pode te mandar uma escova Pra você testar? Aí eu falei Tá, pode Mas eu não levei muita fé Porque eu achei que ia ser igual a outra E essa daqui, gente Eu me surpreendi Ela é muito boa Até pra você passar na raiz Dá pra substituir tranquilo A chapinha por essa escova Que acaba danificando um pouco menos o cabelo, né? Do que passar aquela chapa quente No nosso cabelo Eu já tentei, gente Eu já filmei outra vez Uma resenha dela Só que é muito difícil mostrar no meu cabelo Porque ele tá secando mais lisinho Por causa dos produtos que eu tô usando E também porque eu faço botox O que me incomoda no cabelo É que depois que vai passando algumas horas Ele começa a subir um monte de frizz E aqui embaixo também Ele é bem ondulado Só que na câmera Eu não consigo muito mostrar Antes e depois Então, quando eu tô com ondulações Eu vou ver se assim Eu consigo mostrar melhor pra vocês Então, olha, ela vem com alguns botões Tá cheia de cabelo, gente Porque eu tô usando bastante Aperta pra ligar Não sei se você já ligou Aí ela esquenta muito rápido Aí você vai subindo a temperatura Até a temperatura que você quer Até 230 graus Eu achei as cerdas dela Muito melhor do que as outras As outras eram meio emborrachadas na ponta E grudavam no cabelo Tá aqui, ó Em 228 graus E 230 graus Pronto, esquentou Eu espero que dê pra ver, gente Mas podem confiar em mim Que essa escova é muito boa Ó, primeira vez Isso, ó Porque eu tô descendo ela rápido, sabe Eu nem tô descendo devagar Pra poder ali Porque aí ela alisa com menos passadas Mas eu não gosto de deixar muito tempo Pra não fritar o cabelo Realmente ela funciona, gente Sabe quando a gente dorme Acorda com aquele cabelo todo embolado Todo dobrado Todo... Ela é ótima, assim Me salva várias vezes Aqui ele tá com menos ondulação Mas eu vou tentar passar mais devagar Se eu não me engano Eu não vou arriscar um preço Mas eu deixo o preço pra vocês na tela dela E o que eu falei sobre as outras, ó Que ela era difícil de passar aqui em cima Meio que na raiz E essa daqui Ela desliza com bastante facilidade, ó Você consegue pegar melhor na raiz Tá vendo? Aquelas partes onduladinhas aqui atrás Tá vendo? Também, ó Rapidinho sai tudo A gente não conseguiu me acostumar com o meu cabelo assim Mas enfim Eles não me pediram pra eu fazer esse vídeo Nem nada Eu poderia ter só mostrado no vídeo de recebido Junto com as outras coisas E mexendo o cabelo Ai, caraca Pera aí Quando um negócio é legal É bom a gente compartilhar, né? Então é uma coisa que assim Se eu vi, se eu testasse Eu compraria Alguém tá falando comigo Vocês podem ver o tamanho que ele tá Ah, quem segue no snap Viu o dia que eu cortei o cabelo Eu cortei tipo uns 4 dedos do meu cabelo, ó Ele tá até mais retinho Mas então acho que é isso, gente Então se você gostou desse vídeo Não se esquece de clicar em gostei O link de tudo eu vou deixar aqui na descrição Os seus primeiros links da descrição Então um beijo pra todo mundo E até o próximo vídeo Eu não sei se eu fiquei olhando pro lugar errado Porque eu sempre olho meio pro meio, sabe? Senão parece que eu tô olhando pra baixo Mas parecia que eu ia estar olhando pro monitor Eu sei nem que eu tô falando